Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. E seguimos com a nossa série especial de Natal sobre Jesus pelos evangelistas. Na semana passada falamos sobre alguns ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, como mencionamos no episódio passado. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus. Os estudiosos estimam que este manuscrito pode ter sido escrito por volta do ano 80 d.C. Uma suposição, 80, 85. E seu conteúdo foi um sucesso, a ponto de ser o mais lido e o mais comentado durante as reuniões dos primeiros cristãos. Além disso, a estrutura do Evangelho facilita, e facilitava para eles principalmente na época, a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Não por acaso, o texto traz cinco grandes discursos do mestre, um deles o famoso Sermão da Montanha. Por causa deste sucesso de público e por ser um material rico de ensinamentos, O Evangelho de Mateus foi, por um tempo, considerado o primeiro a ser escrito. E até por causa disso, ele abre também o Novo Testamento. Outra convenção foi atribuir a autoria do texto a Mateus, o famoso coletor de impostos, também conhecido por Levi, o filho de Alfeu, como ele é identificado lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 14. Mas o fato é que a autoria é desconhecida, assim como dos demais Evangelhos. E para este nosso especial de Natal, não vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Não, não vamos. Aliás, quem quiser se aprofundar um pouco mais no Evangelho de Mateus, convidamos para ouvir a série especial, em três episódios, do podcast O Espírito do Evangelho, em que entrevistamos o professor Jaldemir Vitório, que é mestre em teologia e autor de dois livros sobre o Evangelho de Mateus. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Experimente. Mas, para hoje, vamos fazer uma ponte entre a nossa reflexão da semana passada, do Evangelho de Marcos, onde vimos, vocês se lembram, que o contato com Jesus nos faz o quê? Ouvir e enxergar melhor, espiritualmente falando. Mas, para isso, precisamos nos deixar curar por esses ensinamentos. No capítulo 13 do Evangelho, agora, de Mateus, essa ideia é retomada, mas com um passinho a mais. Esse capítulo, por sinal, traz um dos discursos importantes de Jesus, conhecido por Discurso das Parábolas, na qual o mestre menciona sete parábolas. Algumas clássicas, como a do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda e a do fermento. Todas essas parábolas estão neste capítulo. As parábolas, como vocês sabem, fazendo aqui um parênteses, são histórias que Jesus contava, muitas delas com referências às situações do dia a dia do povo judeu. E ele usava isso como uma maneira de passar um ensinamento. Mas, para entendermos as parábolas, precisamos estar em um nível um pouquinho mais avançado. Como, inclusive, Jesus explicou aos discípulos, porque eles perguntaram, por que o Senhor ensina, nos ensina por parábolas? E aí, Jesus responde, porque a vocês, discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem? A multidão, as outras pessoas. Porque vêm, sem ver e ouvem, sem ouvir nem entender. Mas felizes os olhos de vocês, porque vêm e os seus ouvidos, porque ouvem. Perfeito? Olha só que interessante como isso tem uma ligação com o Evangelho de Marcos. É este esforço de compreensão desses ensinos e a aplicação deles em nossas vidas para sermos espíritos melhores, ou, como diz Jesus simbolicamente, alcançar o reino dos céus, é que estamos procurando. Estamos aqui nessa expectativa. E como sabemos se estamos no caminho certo dessa busca? Vocês podem me perguntar. É uma pergunta justa. Aí precisamos analisar as últimas parábolas desse capítulo e que estão apenas em Mateus. É um material exclusivo do Evangelho de Mateus. Diz lá Jesus, no versículo 44, lá do capítulo 13. Essa é uma das parábolas que Jesus comenta no capítulo 13. Uma das interpretações dessa passagem mostra que o homem encontrou o tesouro por acaso, sem querer. Mas não basta contemplar ou achar bonito aquele ensino de Jesus, aquele tesouro. É necessário fazer um esforço para nele entrar. Esse esforço consiste em deixar de lado tudo o que não é compatível com a evolução espiritual. Ou, como diz o texto, alcançar o reino dos céus, como fez o homem da parábola, que vai e vende tudo para comprar o terreno. Ele tem uma ação. A segunda parábola vem na sequência e também é curtinha. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. Está lá no capítulo 13, versículo 45, essa parábola. Ou seja, vamos aqui tentar entender um pouquinho essa diferença entre uma e a outra. O comprador finalmente encontrou um motivo para mudar a sua vida. Achou algo pelo qual valia a pena renunciar a tudo o que possuía para ficar somente com o bem precioso que tinha acabado de descobrir. E aqui tem a grande diferença. Ele descobriu porque ele estava procurando. Então, ele descobriu após muito procurar. Trazendo esses ensinos um pouco para a nossa vida, vou tentar fazer aqui um exemplo. Podemos pensar como chegamos a uma casa espírita. Podemos ter chegado a casa espírita por ter sido sem querer. Fomos levados por alguém, de repente, não estávamos lá esperando muito o que íamos encontrar. E, de repente, lá dentro nos surpreendemos. E dizemos, puxa, quero saber mais sobre isso. Quero colocar essa ideia de reforma íntima em prática. Ou você estava em busca de um entendimento da espiritualidade. Você estava buscando, estava procurando. Procurando como o comprador de pérolas. E um dia você acaba em um centro espírita e encontra o que estava procurando. Tudo, a partir daquele momento, faz sentido. Nos dois casos, o nosso espírito está o como? Feliz. Radiante. Como explica o biblista brasileiro Francisco Coronelio sobre essa passagem. Ele fala o seguinte, o importante não é a forma como encontramos esse tesouro, esse entendimento ou esse ensinamento de Jesus. Mas a decisão tomada para inserir-se nele, ou possuí-lo, ou, em outras palavras, aplicar em nossa vida esses ensinamentos. O que conta é viver uma vida pautada pelos valores do reino, diz ele. Ou seja, da busca pela elevação espiritual. E quais são esses valores? Justiça, amor, solidariedade, acolhimento, sinceridade, alegria, coragem, para lutar contra tudo o que impede esse crescimento espiritual. É a nossa busca pela transformação moral. Não basta, portanto, apenas contemplar, ouvir e enxergar os ensinamentos de Jesus, como vimos em Marcos. Mas nós temos que ter que dar um, vamos precisar dar um passinho a mais, que é o de aplicar esses ensinamentos em nossas vidas para sermos espíritos melhores, mais evoluídos. Não é algo fácil. Temos que acertar aqui. E muitas vezes optamos pela famosa porta larga e não pela porta estreita nessa caminhada. Corremos o risco do quê? De fazer de conta, ou na aparência, que estamos seguindo as orientações de Jesus. Mas nós não estamos. Por isso que Mateus finaliza como o último ensino de Jesus aos discípulos, é uma parábola. Há uma certa divergência se é uma parábola ou não, mas vamos aqui entender como uma parábola, porque tem uma historinha. A parábola do último julgamento, ou da volta do rei. Está lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus diz que um rei volta e vai separar as pessoas uns dos outros. Um grupo vai à direita e o outro grupo vai ser separado à esquerda. Ao grupo da direita, o rei vai dizer, Recebam por herança o reino preparado para vocês, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram lá me visitar. Eu estava na cadeia e vocês vieram me ver. Diante daquela fala, as pessoas ficaram surpresas e disseram, Mas senhor, quando foi que tivemos essas atitudes? E aí ele responde, Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeram. Interessante, né? Essa passagem é muito bonita. E nessa história, Jesus mostra bem que seguir seus ensinamentos de verdade exige ações práticas de bondade e de amor ao próximo. Encontrar o tesouro escondido ou a pérola preciosa vai o quê? Vai nos motivar não só para fazermos a nossa transformação moral, mas também a ter atitudes em favor do próximo. Em outras palavras, vai nos levar à caridade. E fora da caridade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês sabem, não há salvação. Não seremos espíritos melhores. E sermos espíritos melhores é o que queremos, certo? Semana que vem falaremos sobre o Evangelho de Lucas. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.